E aí rapaziada, beleza com vocês? Galera do céu, pra quem tá entrando nesse vídeo, mano, você já viu a thumb, já viu o título, é isso mesmo rapaziada Minha mãe nunca viu a criatura, rapaziada, ela sempre vê meus vídeos, ela não acredita E hoje é o dia de eu mostrar a criatura pra ela, e eu tenho um presente pra dar pro jubileu Jubileu, é o seguinte, eu tenho um presente pra te dar hoje, beleza? Presente da hora, olha aí o zóio de mal do jubileu, véi Você vai usar muito esse presente, eu tenho certeza que você vai gostar demais, beleza? Tá aí meu sobrinho ali comendo, como sempre O que você tá comendo, velho? Dá um pouquinho pro jubileu, pô Olha aí, comeu dois, ó Um, dois Nossa, zóião, hein, mano? Galera, quem não viu, mano, o meu sobrinho zoando com o jubileu no vídeo anterior, mano Corre lá, meu sobrinho domina nas rimas, quem gosta de rima, corre lá, rapaziada Jubileu ficou braço Você não gostou não, né, jubileu? Você não curtiu a rima não, né? Zou demais Então, pera aí Galera, agora chegou a maior esperada hora, rapaziada Que eu vou mostrar o jubileu pra minha mãe, beleza? Jubileu, você fica aqui, beleza? Eu vou lá me preparar a minha mãe Porque ela não... Mano, eu tô morrendo de medo, minha mãe deu um infarte a hora que ela te vê Tá? Fica de boa A hora que eu te chamar, você sai Demorou? Tá, vamos lá Ai, Jesus Ô mãe Vou conversar com você Eu tenho que mostrar uma pessoa pra você Adô, vai vir com gracinha pra mim não, né? Não É... Você lembra da criatura que eu fico caçando no meio do mato? Você lembra, né? Sim E eu trouxe ela pra você conhecer ela hoje Você lembra que eu falei pra você que nós salvou ela? E hoje você vai conhecer ela? Ah Mas você não vai precisar ficar com medo, porque ela é amiga Tá? Ela não faz nada de errado Você pode ficar tranquila Tá bom? Confia em mim? Confia em mim, né? Tem que confiar, né? Ó, então não fica com medo Eu vou lá chamar o jubileu O nome é jubileu, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa ter medo Tá bom? O jubileu Chega aí Galera Ó o jubileu vindo aí, ó Ó aí, mãe Meu Deus do céu, Rodolfo Não acabou isso, Rodolfo Mãe, é aquela criatura que eu caçava, mãe Que no começo queria matar nós Você lembra? Aquele primeiro vídeo que ela veio aqui dentro de casa Era ele o tempo todo E ele tá aqui hoje É nosso amigo hoje Você acredita nisso? Será? É Tá dormindo na casa do pinguim Não, eu nem te conto Ele, o pinguim, tem uma intimidade tão grande O pinguim chama de juju E você confia nele? Confio Pinguim, confia O pinguim dorme com ele É verdade Eu, eu não Eu e o mesmo assim Fala aí, jubileu Você não é de boa Minha mãe, vai, vai, vai Aquele tocão monstro, ó Ó, aí, ó O jubileu era Você tinha que ver a mão dele, mãe Daqui, o jubileu Ó, ele tem a mão humana Você pode ver, ó Dedo humano, ó Porque um bruxo Que ajudava a nós Deu um papoção pra ele Ele tomou E ele ficou até mais novo Olha, coçando o nariz Porco do caramba Para, jubileu De ficar coçando o nariz É, porquice Nossa, que isso Que porquice Para com isso Para, jubileu É sério Ai, que porco Para com isso, jubileu Que coisa feia Um monte de criança Assistindo a gente aqui Isso aí é o maior exemplo Para, para Senão você vai dormir lá Pular na rua hoje Beleza? Não, mãe Olha, dá uma rodadinha, jubileu Olha só, mãe Ó, antigamente O cabelo dele era crespo Ele ficou até mais jovem, ó Ficou mesmo Você lembra? Você lembra do vídeo, né? Lembro Tudo detonado O rosto, tudo machucado Ele tomou a poção E ficou mais jovem Você viu? Legal Você viu? E ele é do bem agora Que bom, né? Ele é do bem Porque Deus me livre Não, mãe Mas deixa eu te falar um negócio Você sabia que ele E o jubileu Tem uma intimidade tão grande Que o pinguim Chamam ele de juju Toda noite É, eu tô sabendo disso aí Toda vez o pinguim Chega, tipo assim O jubileu tá chegando Ele olha pra cima Porque o pinguim tem meio metro O jubileu tem 1,90 O pinguim olha pra cima E fala assim Oi, Juju O pinguim fica um anãozinho Perto dele É, você não sabe O que os dois faz Junto Não quer nem saber Esses dois aprontam o dia inteiro Por isso que eu trouxe ele pra cá O pinguim já não tá aguentando Cheguei lá O pinguim tava andando ameaçado Assim, tá? Com as pernas meio abertas Que horror Deus do livro Eu falei Eu sabe que eu pensei assim O que será que o pinguim Jubileu fez O pinguim tá assado Meu Deus Mas é verdade, mãe Eu cheguei lá A mesma coisa Eu nem pensar Jubileu, o que que você E o pinguim fez Porque ele tava andando Com as pernas abertas Jubileu Nada, né? Vocês dois são um bando de safados Vocês não valem nada, rapaz Vocês não valem nada Tenho certeza Mãe E eu tenho um presente Pra dar pro jubileu Tem um presente Jubileu vai ficar Não tem isso na internet Não existe Ninguém fez esse vídeo Até hoje Jubileu Eu tenho um presente Pra te dar Você vai ficar na moda Você vai ser a criatura Mais satisfaction Do YouTube Sabe por quê? Tem um presente Pra te dar Era meu E eu vou dar ele pra você Um celular Ó Um SunSung Esse é um M32 Pra você Eu vou colocar um chip Você vai ter o WhatsApp Tá? Pra poder conversar Com as criaturas Não, criaturas Não, na verdade É só comigo, né? Porque só você Que tem celular Tá? Então esse é meu presente Que eu vou dar pra você Você tá feliz? Você não sabe mexer Você não entende Pissiroca nenhuma Você nem sabe O que que é isso Na verdade, né? Mas isso aqui é um celular Quando eu precisar ligar pra você No pinguim Você vai atender por aqui Vai mandar mensagem Tô pensando até em abrir Um canal no YouTube Pra você O que que você acha? Será que ia ser da hora? Deixa aí, galera O que que você dá De abrir um canal no YouTube Pro jubileu? Eu acho que ia dar bom, hein? Ó, celular você já tem pra gravar Porque eu gravo e edito Tudo pelo meu celular Você também poderia O que que você acha? Tá com fome? O que que foi, jubileu? O que que você tá vendo aí? Como que ele quer? Como que vocês querem? Meu Deus, o que, mãe? Ensinar ele? O que, mãe? Ele tem cara pra ser Que ele é meio burro Ó lá A última pessoa que chamou de burro Ele atacou Eu só fosse Pelo amor de Deus Tá quietinho Não, não Então você é bonzinho O Eto O Eto fez uma rima pra ele lá Que ele foi pra cima do Eto Não, você é bonzinho O Eto Não, ele é de boa Né, jubileu? Fala aí, jubileu Você gostou? Não, esse aqui é um negócio bem Eu já usava ele, tá? Eu tenho meu Instagram Tá tudo aqui Eu vou formatar Vou colocar tudo no teu nome Beleza? Então a partir de hoje Você tem um celular Então eu quero que você cuida Beleza? Nossa, mãe Você viu até a criatura Tem celular Pois é Mas ainda não estou Eu ainda quero saber O porquê que o pinguim Tava andando assado O que que vocês aprontou? E o pinguim não quer me contar Cheguei lá e Nojento Ai, sim, nojento aí Não sei o que Falei, você vai me contar Pinguim Por que que você tá andando assado? Você e o Juju Tá aprontando, né? Isso aí não, né? Tá com fome? Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra você aqui Pera lá Ah, linguiça Nossa, você quer linguiça? Aqui, ó Tem linguiça aí Vou pegar a linguiça pra ele aqui Nossa, mãe Não tem muita linguiça Quer linguiça? Pode ser? Tá, tem mais aqui, ó Tá Vamos levar tudo pra comer lá Quer bacon também? Tem bacon, tem sorvete Tem tudo aqui, ó Tem mais carne não, mãe? Acabou? Tem carne Não, mãe Tem só o bacon, ó Ah, não Tem sorvete Ele gosta de sorvete Ah, não Mas sorvete é doce Ele gosta de carne Ah, ele gosta de carne É Ah, não Ele gosta de carne Hoje é só linguiça, né? Então tá bom Então, Jubileu Tá feliz aí? Então vamos pegar Vamos cortar aqui agora Eu vou deixar pra você comer lá Vou levar aqui a linguiça aqui pra mim Sorta a linguiça, rapaz Doido Ingrid Pelo amor de Deus, Ingrid Sai daqui, Ingrid Tira ele daqui Galera, tem uma criança aqui Debaixo aqui, ó E ela correu, ó Olha lá Você assustou o meu sobrinho, Jubileu Vamos ver se eu consigo gravar ele lá Olha lá, galera Olha, tem um trequinho ali, ó Meio metro de altura Eu tô achando que é filho de pinguim, né? Não, mãe O que você acha? Não parece filho de pinguim, mãe? Não, só parece, mas não é Eu não sei, não Eu tô achando que é filho de pinguim Olha lá, lá, lá Ô, Gael 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 Ah, eu tô achando que é filho de pinguim O pinguim não sabe Ô, pinguim Olha aí, pinguim Tô arrumando pra você aqui, ó Ô, pinguim Eu tô achando que é teu filho Ainda não tá sabendo, hein? Criaturo Ô, criaturo Já ia chamar de criaturo Então tá bom Tá tudo de boa? Gostou do presente? Celularzinho novo E vai comer linguiça aqui, ó Nossa, vai entrar na linguiça agora, hein? Você tá doido Você gosta de linguiça? É, sei não Seu pinguim, hein? Quer que chame o pinguim Pra vir repartir com você? Então tá Rapaziada, a gente vai vir Chamar o pinguim Pra repartir a linguiça com ele Porque ele falou Que não vai comer a linguiça sozinho, não Eu falei assim Eu não vou entrar na linguiça sozinho O pinguim vai entrar junto O que você acha, Jubeu? O Julio tá meio quieto hoje, mãe Porque ele tá com medo de você lá Ele tá com medo de mim? É É, por quê? Ah, não sei Ele mudou muito Antigamente ele era muito assustador Agora ele tá muito assustado, na verdade Não, mas ele é amigo Se ele é amigo, então... O que? Assim, né? É, como que é, mãe? Não, se ele é amigo Ele fala o toquinho assim, ó Lá, 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 ó Aí, ó Amigo É isso aí Tá, beleza Gostou do presente? Tamo junto Errou, trouxa Foi mal, foi mal Calma, calma, calma Então vai, vai direita aí, vai Uau, tá Tá bom, tá bom Para, Jubeu Para, Jubeu Para, tô brincando com você Só brincadeira Beleza? Então vai, Jubeu Tocão morto O que aconteceu aí? Tá, bebo? Ui Meu Deus do céu Bota esse cara aí Isso aí, velho Eu nem gosto De fazer as coisas Você derrubou aí, ué Galera Mas nada Eu vou deixar esse vídeo por aqui Porque eu subi e derrubou Tem um negócio aqui, ó Tá de boa, ué? Tô Esse bigodinho aí Eu não quero ver Esse cara de boa Esse peso no subacto E é rabado também Você tem peso no subacto, meu? Eu nem tenho subacto Ele tá falando que você não tem subacto Ali, ó Eu tô Eu tô falando, ó Esse aqui, ó Eu acho que é filho do pinguim, gente Eu vejo se não é a cara do pinguim Olha lá, ó Né, Gael? É a cara do pinguim, ó É anão, igual pinguim Olha lá, ó Meio metro de gente, ó Porque o pinguim é um pouquinho maior que ele aqui, assim, ó Ele tá na palavra Aí, ó Beleza? Dá um salve pra galera aí Tchau Dá tchau Vixe, ele tá vindo jubileu Jubileu, vai pra lá Vai pra lá, jubileu Pelo amor dele, vai assustar ele Vai pra lá, jubileu Tchau Tchau, filho Dá tchau Dá tchau pro jubileu Tchau, jubileu Vixe Virou um foguete Dá tchau Tchau Tchau, meu bem Dá tchau Pisca pra ele Pisca É claro que ele Sim Meu Deus Tá tipo meio Como é que tá coçando? O que é aquilo? Galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui, beleza? Quem gostou, deixa o like Inscreve no canal pelo Gael aí, ó O filho do pinguim Foi pra lá Tamo junto? É nóis Gostou do presente? Tamo junto Trouxa